Muitas pessoas não vivem, apenas sobrevivem. Na verdade, isso não é vida. Como diz o refrão da inesquecível música dos titãs, que vara gerações, é preciso saber viver. Ainda roubando estrofes da canção, toda pedra no caminho você pode retirar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, com a farsa de tudo feliz que se vende nas redes sociais, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Olho no olho, preste atenção, telespectador. Saia já deste quadrilátero da telinha que te prende como se fosse uma cadeia invisível. Declare sua liberdade antes que seja tarde e esteja no caixão. Esqueça o celular, é simples assim.